Fala meu povo galerístico, eu estou de máscara, eu tiro ou não tiro? Não, não posso tirar a máscara Eu não sei para onde que o meu celular está filmando, hein? Eu regulei isso daqui para a câmera e eu não quero mexer Então vou deixar aqui mesmo Vai estar filmando só o painel da moto, mas vai que vai É para dar um recado para vocês Porque agora há pouco eu fui ligar a máquina para gravar, né? Estava sem bateria O ruim dessas máquinas é isso, demora para carregar e a bateria vai que vai que é uma beleza Então estou fazendo esse vídeo aqui, deixa eu ver se dá para passar desse caminhão Não dá, não me vi em uma moto Não dá sim Fala nisso a minha buzina não está pegando essa carnicia, eu acho que eu pus duas buzinas aqui Eu acho que uma está pegando, olha o busão também, passando um carcado ali, não pode, hein ônibus Querido Tem que respeitar a velocidade, filhote Nossa, o busão também, rapaz, passando um carcado aqui Ninguém dá seta para entrar aí, hein? Eu dou seta Embora que é o seguinte também, né? Acabei de gravar, descarreguei, já vi qual é que é a bateria, né? Mas eu apertei aqui, ela não quis ligar não Mas, na hora que eu chegar lá no meu trabalho, eu ligo, eu carrego ela para na hora da horta, nós ter carga para... Ué, o que é aquilo ali? O que é esse monte de coisa? Olha, mas tá vendo os caras, mano, olha que coisa Terra, no meio da rua, ele foi em cima da outra calçada lá, ó O perigoso daí é perigoso dar um acidente, né? O senhor vai vir, vai desviar de uma vez no escuro e tal E já ficou, olha o passarinho querendo ser atropelado Aí outro dia eu atropelei um quero-quero Eu tô indo, eu quero-quero, tá no meio da rua assim Aí eu falei, ah, ele vai voar, né? Aí tem ele, ele veio de voar para lá, ele voou para cá, ele voou para o meu lado O trombone se transou aqui, ó Mas, saiu voando meio coisado e foi embora Acho que não teve grandes avarias Não quero-quero, não Bom, eu já... Se eu não me engano Eita, o que é aquilo? Ah, é luminoso, né? De coisa É... dos vídeos que eu já fiz já, que tá antigão no canal Eu acho que só tem mais um que eu tenho que colocar Um não, dois Dois? É dois Eu fiz um vídeo Assim que eu comecei a usar óculos Sabe por que eu lembrei desse vídeo? Porque eu vi um vídeo da Jute Misturado E ela falando que ela tá usando óculos agora E o esquema do óculos dela é igual ao meu E eu fiz um vídeo sobre eu usar óculos e eu não postei no canal É isso, faz... Esse é velho, hein? Esse é velho pra caramba É até meio fora do padrão dos motoblogs Mas é nóis, né? Vocês sabem, é Dr. Gore Então... O que tem a marca Dr. Gore é tudo meio coisado mesmo É... e eu vou... É dois vídeos, são dois vídeos então É esse, né? Eu fiquei falando dos óculos E um vídeo que eu fiz lá na rádio, mostrando a rádio Pro nosso querido opa moto Calma, filha O vídeo que eu fiz lá na rádio É... mostrando a rádio pro aeromotocar É pra todo mundo que for ver o vídeo, né? Todo mundo que for ver o vídeo vai saber como é que é a rádio Esse eu tenho que postar ainda Eu não postei Não postei por quê? Eu não acho que é... Eu não sei onde eu coloquei Eita, ó o barulho Calma Nenê Agora nós vamos Vou ficar longe desses caras Porque essa barulheira aí é complicado, viu? Tudo que eu falo assim Eu não sei se a minha moto é barulhento Mas que ela não é barulhento não E aí o carro... Ó, tá Então, tô fazendo esse vídeo de manhã Tô indo pro trabalho Um pouco mais cedo Porque hoje o dia vai ser puxado E lembrando que 40 agora, querido, o radar Ver alguém apertando ele Que se lasque Aí, agora dá certo Filhote, pra direita e esquerda Ô, Lifan Nós vamos pro mesmo lugar, será? Ai, que da hora Vamos juntão, hein? Segura, Lifan Vai, vai na minha Pode ir, Lifan Não vem vindo ninguém Pode ir Pode ir Vai, filhota Vai, querida Grandona Ó, Lifan é bonita, né? O cara fala a moda Esses carros, eu não sei Acho que é porque Eu não sei lá Ah, eu tinha vontade de ter um carro assim A minha vontade é ter um carro Nesse modelo aí E aí, esse carro de trás não vai Eu vou, hein? Sabe esses carrões grandões Grandões assim, espaçosão É, estilo carro de policial Do FBI americano Ai, a gasolina subiu aqui nesse posto Agora ela está 4,39 Ela era 4,27 Eu não rei, mas será que subiu tudo isso? Mais de 10 centavos? Caramba É, aí os caras estão pegando pesado, hein? Minha moto está com barulho aqui atrás Eu acho que eu vou ter que trocar meus dois retrovisores traseiros Retrovisores não Como é que fala? É, os negócios que amolecem nós Para não coisar Ó, está vendo? Essa barulheira aí, ó É o amortecedor É O amortecedor está coisado O bom de eu fazer vídeo assim Indo para o serviço de manhã O que que é? É que eu já chego lá com a voz aquecida, sabe? A voz já chega lá meio coisada Não chega ainda em ponto de bala Mas chega coisada Ontem, dia 1º de fevereiro Eu não vou mais falar a data em vídeo Eu só vou falar essa porque Eu tenho que falar Porque senão você não vai saber o que se trata Ontem, dia 1º de fevereiro Eu comecei um programa na Rádio 87 À tarde É, agora meu programa é de tarde Começa às duas e volta às quatro E esse carro está lerdo Cuide da seta Ah, filhote Você viu, né? Ele só deu certo depois que eu falei Ai, vocês não vão acreditar Outro dia eu vi um carro de polícia Um não Eu vi dois carros de polícia com defeito Sabe o defeito da seta? Que eu já falei pra vocês no outro vídeo Inclusive eu vou deixar no card aí em cima Pra vocês verem É, vê esse vídeo aí que eu falo pra vocês Por que é que os carros que ele bauru não dá seta Eu vi dois carros de polícia com esse problema É, não dá seta não Não é não dá seta Não tem, né? Eita, o que aconteceu aí, Renault? Lugan? O Wolverine? Não segura mais o... O... como é que fala? Porta-mala? Eita Esse porta-mala também é fora do lugar, hein? Será que tá cheio de coisa lá dentro Ah, não, bateu É, lá de cá tá amassado Lá de esquerda dele tá amassado É, abatido Embora que não estragou muito tão não Mas estragou Ah, não estragou muito Mas estragou Olha a mulher querendo passar ali Esse negócio de atravessar a rua de mão dada É... não vai Não vira, hein? Sabe por quê? Às vezes a pessoa que tá puxando Quer ir E a pessoa que tá sendo puxada Não entendeu a pegada Aí fica nesse Vai, não vai E para no meio do caminho Aí já era É um prato cheio Para um catiripop É dois palitos Para alguém virar com as pernas Para arriba Não tem ninguém A seta para o outro lado E já vai, já, hein? Olha, esses retrovisores Não vai com a minha cara Certo Já deixa A seta já tá dada Nós vira aqui, ó Agora nós temos a chave do outro portão Nós tá sossegado Agora nós vamos atravessar ali com a menininha E nós chegamos ao nosso ponto de encontro Espera os caras acabarem de descer Né? Parar aqui no vermelho Ah, vamos... Ah, eu não falei hoje, né? Agora nós falamos No vermelho nós vai No vermelho nós foi Grande É o Rodrigão, querido Ele vai descer lá embaixo? Será que ele tem a chave daí? Tem a chave daí, né? Ele tem a chave daí E eu tenho a chave daqui Vamos ver qual que é a minha chave daqui É a pequena É a chave pequena, né? Não, não é essa não É essa Porque essa chave Ela não vai com a cara desse coisa aqui não, hein? Olha o sufoco Olha o sufoco pra abrir Os caras não fecham daqui não, hein? Não sei porque os coisinhos fechou Vamos deixar você aqui E a Ana Molisa, querida Vai vir uma XRE Vai parar aqui, ó Tá vendo o Rodrigão? Espaçoso pra caramba Já deixa dele ocupando espaço, hein? Eu vou até deixar a minha mãe pra cá Pra não atrapalhar o cara da XRE Deixa ela aqui, ó Ele vai entrar e deixa dela aqui, ó Rodrigo podia deixar dele mais pra lá Aqui tem outro cara que vai parar ali Mas tá tudo bem Deixar o capacete aqui Aqui, né? Tchau, tchau Tchau, tchau